O nível do Rio Doce já ultrapassa a cota de inundação. Devido aos riscos de alagamento, as famílias do bairro Olaria aqui de Linhares estão sendo orientadas a deixar em suas residências. Elas serão abrigadas temporariamente no ginásio do bairro Conceição. As fortes chuvas em Minas Gerais geram preocupação por aqui. É que quando chove muito por lá, o nível do rio tende a subir. A usina de Mascarenhas já teve sua vazão de água quase dobrada. Segundo a Prefeitura, a assistência social da cidade também já está pronta para atender a população. As famílias que precisarem ser acolhidas no ginásio receberão refeições, atendimento psicológico, além de serem acompanhados por assistentes sociais e recreadores. Enquanto isso, a Defesa Civil segue monitorando o nível do rio.